O que é isso? Programa Debate Esportivo, o programa de todas as torcidas. 72 gols foram marcados na quarta rodada do veterano de 35 anos. Brameiro vence e se isola no veterano de 40 anos. Thiago Tecno, santo jogador do Atlântico e Mendonça do Monte Rei, falam no programa Debate Esportivo. Começa a ser definido os finalistas da Copa Pate Coração lá no Ferrinho. Muito boa noite, amigos conhecedores. Hoje é terça-feira, dia 7 de março. Agora são seis horas mais trinta e cinco minutos. Estamos começando mais um programa Debate Esportivo. Debate Esportivo, sempre com o apoio da Revistaria do Pedrinho. Há mais de quarenta anos, na Cossilha Almeida, com a Luiz Pereira Barreto. Também do Cisema, Sindicato de Servidores Municipais de Arassatuba e região. Presidente de Nilson Pichiteli. É de Leite, produção audiovisual, propaganda, spot, chamada de eventos, vinhetas, aberturas e vídeo. É de Leite Produção. Telefone 99727-5559. Liel's Buffet, há mais de trinta anos fazendo a sua festa. Aniversário, casamento, batizado, formaturas. É com o Liel's Buffet. Liel's Buffet, que fica na Rua Paraíso, 979, em Arassatuba. E os telefones é 9978-14935 e 966-734-4434. Alameda Tintas, onde você encontra as principais marcas de tintas, com os melhores preços de Arassatuba e região. Alameda Tintas, fica na Rua Tiradentes, 489, esquina com a Rua Bandeirantes. Telefone 3623-1997 e 991097284. Siqueira Contábil. Escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil. Fica na Rua São Joaquim 298, de frente à Praça São Joaquim. Falou em bike, é com a Real Bike. É a Real Bike, onde você encontra vários modelos de bike, com os melhores preços de Arassatuba e da região. E além da facilidade nos pagamentos. A Real Bike fica na Avenida Mário Covas, Avenida Mário Covas, 2599, de frente à Antiga Cobrach, e o telefone 3621-1150. Um abraço ao meu amigo Plástico Moreno, grande palmeirense, que é dirigente da equipe do Salão de Madruga e técnico da equipe do Madruga também, que está aí disputando o campeão super amistosão de veterano. Também está aí um abraço ao Francisco Tavares, está aí, né? Boa noite, Bé, que Deus abençoe. Você está bem, você está com a sua família aí. Está aí, então, o abraço do Francisco de Americana. É o Francisco, né? É o meu primo lá de Americana, está assistindo o programa lá de Americana. Um abraço, Francisco. Um abraço para todo mundo aí, para a família toda aí na cidade americana. E obrigado por estar aí na audiência. Também o amigo Otair Tabata, grande Tabata, hein? Tabata que agora não é mais jogador. Tabata que cobrou no joelho, engordou. Agora ele é jogador de truco, é truqueiro. Mas só que ele não ganha do Carlinhos Jundiaí, né? Fazer o quê, né, Tabata? Vai treinando aí, vai melhorando aí, porque senão já viu, né? O Carlinhos que não é mais ganhar de você. São 6h39. Vamos falar... Bem, antes de a gente falar do campeonato 40 anos, 35 anos, vamos falar do campeonato bate-coração para atleta há mais de 60 anos, que vem sendo realizado lá no campo do Ferrim. Fala isso. Um abraço para o Itamar, também para o Baerim, que são os organizadores do campeonato para atleta acima de 60 anos. E domingo nós tivemos aí, portanto, a primeira rodada da semifinal. A semifinal nós tivemos aí, o América venceu o Alvorada por 2x0 e o Paraíso venceu o Ferroviário por 4x1. Domingo agora tem os jogos de falta, né? E o América e o Paraíso jogam pelo empate aí para decidir o título de campeão. Enquanto o Alvorada tem que fazer 3 ou 2... 3 gols de diferença ou 2 gols para levar nos pênaltis. E a equipe do Ferroviário também tem que fazer aí, né? Tem que também fazer aí 3 gols aí para levar para os pênaltis ou vai também, né? O Paraíso vai para a grande final. Portanto, domingo, tá aí, então, sairá os finalistas do campeonato bate-coração lá no Ferrinho. Jogo que começa, primeiro jogo, começa às 8h45. Então, rapaziada, tem que aproveitar. Tem que usar o Ferrinho, tem que jogar, que logo, logo vai virar terminal rodoviário, hein? Fazer o quê, né? Um abraço para o meu sobrinho, Mário da Silva. Grande, Mário Luiz, hein? Corintiano. E disse que o Corinthians vai ser campeão paulista e vai ser em cima do Palmeiras, hein? E o Plástico Moreno? Será que vai? O Plástico Moreno é um palmeirente doente, hein? Doente. Então, tá aí. Inclusive, o Tabata aqui está parabenizando todo o pessoal do América, o Teco Cazelato, né? Que já enviou a convocação aí para os jogadores, né? O Tabata está convocado também, mas só para você, para ficar lá como auxiliar técnico. Bem, vamos falar agora do, falamos do veterano, do bate-coração. Vamos falar do veterano de 35 anos, que a bola voltou neste domingo, pela quarta rodada. Nós tivemos no Grupo A, o São Paulo perdeu com o Amigos do Arara por 7 a 0. Paulinho, o que está acontecendo com esse time de São Paulo? Mando vir a São Paulo, hein? O Alvorada 40 e Dona Mélia fizeram um grande jogo e acabou terminando em 1 a 1. Outro bom jogo também foi Prolar e Penharol, que também terminou empatado em 2 a 2. E o São Bento de Itaveira, a próxima rapaziada lá de Itaveira, venceu a equipe do Regina por 1 a 0, hein? É, jogo difícil lá dentro, lá na Vila Alba, lá do reputo do Regina, e o São Bento de Itaveira acabou vencendo por 1 a 0. E o Vento Industrial tomou conhecimento e venceu a equipe número 1 por 5 a 0. E outro jogão de bola que aconteceu também foi entre Arsenal e Sumaré, duas equipes aí, de ponta, duas equipes aí que vão brigar para realmente conquistar o Tite campeão. E a equipe do Arsenal venceu o Sumaré por 1 a 0. Já pelo grupo B, tivemos aí rei de para-choque 1, Altec 10. É, outra goleada com a Altec, hein? É, outra goleada com a Altec. Já o Atlanta Vita venceu o Monterey por 6 a 2. Vamos falar desse jogo daqui a pouco, inclusive com a entrevista que nós fizemos após o jogo com técnicos e jogadores. Unido do Goles, 3 e Porã. Aliás, Unido do Goles, 7, Grêmio e Porã, 3. De Honor, 3, Pneus, 2 e Irmão, 2. Palmeirinha, 5, Batista, Veta, 3. E Bem Amigos, 5, Hora Velocínico, 3. O que aconteceu com o Ara Velocínico, hein? É, que vinha de uma boa vitória. Jânio perdeu os dois irmãos e agora acabou perdendo aí para a equipe do Bem Amigos. A situação do campeonato, classificação, tanto do Grupo A quanto do Grupo B. No Grupo A, o Veta Industrial lidera com 12 pontos em segundos, Amigos do Arara com 12, em terceiro, o Arsenal com 12, em quarto, o Sumaré com 9, em quinto, o Alvorada 40 com 7, em sexto, o São Pento de Itaveira com 6, em sétimo, o Dona Amélia com 4, no oitavo, o Prolar com 4, em nono, o Vila São Paulo com 3, em décimo, o Penharol com 1, em décimo, o primeiro, o Regina com 0, em décimo, o segundo, o número 1 com 0. E já no Grupo B, o Altec Elvider com 12 pontos, em segundo, o Ben Amigos com 12, em terceiro, o Palmeirinha da Água Limpa com 12, em quarto, o Hora Velocínico com 7, em quinto, o Atlântica Veta com 7, em sexto, o Dionor com 6, em sete, o Unidos do Gole com 6, em oitavo, o Batista Veta com 4, em nono, o Penheiros Dois Irmãos com 4, em décimo, o Grêmio Coran com 0, em décimo primeiro, o Monte Rei com 0, em décimo segundo, a equipe do Rei dos Para-choques, que também não somou nem um pontinho dentro da competição. Cristiano Menezes, um abraço para o Cristiano Menezes, José Francisco Coqueiro, grande coqueirão, corintiano, Antônio Faria, grande tuca, o homem das teles mensagens, já me afirmou a gente, para aniversário, casamento, batizado, também telemensagem, fazendo surpresa, é todo o cu, meu amigo Antônio Faria, grande tuca, e o José Paz também, é um prato do José Paz aí, também ligadinho aqui no programa Debate Esportivo. E nós acompanhamos o jogo entre Monte Rei e Atlanta, que teve aí a vitória da equipe do Atlanta por 6 a 2, mesmo jogando aí dentro do campo do Monte Rei, o Atlanta acabou se superando, teve o melhor em campo, e aproveitou as oportunidades que surgiram, e acabou por 6 a 2. É que Monte Rei, que até agora, não conquistou nenhuma vitória dentro da competição, hein? Lamentavelmente, e o time realmente voltou a não apresentar um bom futebol, até teve chances de gols, mas que acabou aí, os jogadores aí, não estavam com aquela pontaria certa aí, e acabou realmente desperdiçando. Mas a equipe do Atlanta, do técnico Thiago, realmente aproveitou as oportunidades, e olha, o Monte Rei acabou até escapando de perder por um resultado até mais dilatado aí, sabe? Mas foi um jogo, realmente, que teve o Atlanta superior do começo ao fim. Mas, após a partida, nós batemos um papo com o Thiago, técnico da equipe do Atlanta, o jogador Sandro, e também o jogador Mendonça, da equipe do Monte Rei. Matéria é essa, que foi aí, né, o nosso cinegrafista, Gabriel Almeida Bernard. Vamos à matéria. Bom dia, bom dia, primeiramente. E a quarta derrota, como eu falei pra vocês nessa entrevista, a gente sabe que falta um pouquinho mais de entrega dentro da nossa determinação. A gente sabe também das nossas qualidades, das nossas habilitações, mas a gente não está conseguindo entregar dentro do campo. Já tivemos jogos aí, estamos merecendo o nosso rival de hoje, que saiu vitorioso, mas já tivemos jogos mais difíceis, conseguimos competir. E nós não ganhamos competir. Quarta derrota seguida, e a gente não consegue competir. A gente conversa, né, no nosso grupo de WhatsApp, conversa antes do jogo, mas a gente não está conseguindo entregar dentro do campo. Porque a gente conversa, porque a gente alinha. Mas é isso aí, erguei a cabeça, né, o campeonato até o meio do ano. Tem mais alguns jogos para a gente poder desenvolver o que a gente sabe e passar a colocação melhor para o próximo marcado. E mesmo porque, né, Mendoza, no campeonato passado, o time fez até uma boa companhia, ele endureceu para os grandes tipos que são considerados aí. E esse ano, parece que a coisa não está desandando, né? É isso. Essa é uma das nossas maiores distribuições, né, porque a gente sabe da nossa qualidade, a gente sabe o que a gente já fez, né, no campeonato passado, contra os times, como considerar de conta, né, e a gente não consegue entregar, gente. Esse ano aí, até nos amistosos, a gente não vem bem. Ganhamos um amistoso, praticamente aí de oito jogos, né, só uma vitória e sete derrotas seguidas juntando os amistosos. Então, é o que a gente está errando aí, tentar acertar o mais rápido possível para que as vitórias venham novamente. É, já durante a semana e o Teco também, o Daru, né, um pouco mais de ciência também, porque o time volta aí a realmente conquistar as vitórias. Não adianta agora repassar a culpa para o Cádio ou para algum jogador nosso, né, é saber, é entender, compreender, né, a derrota, ver onde a gente está errando, colocar a cabeça no lugar que as vitórias, bem normalmente, né, trabalhando, se alinhando, se acertando dentro de campo, as vitórias vão com alguém, se você quiser. Um abraço, obrigado, hein. Valeu, valeu, eu vou falar com o técnico da equipe do Atlântico, o Thiago, né, que hoje conversou com as avas, sempre vou estar aqui fora, né, e o time do Atlântico tem duas vitórias, um empate, uma derrota, é uma campanha boa, e fala um pouquinho dessa vitória de hoje que até o time acabou vencendo por seis a dois. A gente começou a fazer, primeiramente, né, um bom dia, a gente começou a fazer um trabalho específico, não só dentro de campo, mas antes de começar o campeonato, a gente acertou a diretoria, né, e assim, dividiu as responsabilidades, então, a gente está com amigos, e os jogadores estão entendendo, a transparência, né, e o que a gente quer oferecer para eles, e eles só tem o que a gente está fazendo. Então, as coisas estão mais fáceis, eles estão mais leves para jogar, e as coisas estão acontecendo pela união, pela vontade, pela garra, pela internação, e é o que a gente fala, né, é um time de longa data, aí, né, um dos primeiros times, na cidade, então, a gente tem que ganhar isso aí e acreditar que é possível a gente chegar no lugar melhor, dependendo de qualquer coisa. E a vitória hoje, né, já foi muito importante, né, para dar moral para o time, uma goleada de 3x2, para a sequência do campeonato. Sim, sim, o time do Monterrey, como o Mendonça falou, é uma forte equipe, o papel é uma forte equipe, eles são os jogadores assim, bem corretos, é, como o senhor falou, que no campeonato passado, fizeram uma boa campanha, e esse ano, mas aí, ajusta alguma coisa, mas o placar em si, o resultado dos gols, não foi a partida, uma partida muito dura, um time muito equilibrado, né, então, isso daí, a gente conseguiu aproveitar as situações e completar em gol. É uma vitória de goleada na casa do adversário, é para se comemorar, Ah, sim, isso é muito importante para a sequência do campeonato, né, um campeonato assim, praticamente curto, mas é um campeonato muito rígido, né, e apertado, e a gente vai aproveitar as situações com o time de goleada igual o nosso, é o time, né, vale a seleção, não é, eles diziam, não é os toques, né, considerados, a gente tem que aproveitar as situações com o time de goleada e fazer o nosso time para a gente poder seguir em frente aí na competição. Parabéns para a vitória de água e que vem o próximo adversário, né? Ah, sim, vamos para cima, vamos para frente, jogar nessa mesma linha, né, para cima, para frente, a cabeça é fria e o coração quente, como diz o senhor, Gabriel, obrigado, ou, ou, o senhor, eu te vou lá, até a próxima. Estamos aí. É isso aí, falei com o Thiago, técnico da equipe do Atlântica, agora vamos falar com o Santos, o jogador da equipe do Atlântico, jogando dentro da casa do Versal, o Lute Reiki, não começou bem o campeonato, mas é uma boa equipe, esperar uma vitória dessa, com um cartão maiúsculo assim, o dia, de 6 a 2. do dia em pé, todo mundo, todos aí, é, como você falou aí, difícil de sair, o Almeida saiu, o jogo do comigo, contra o jogo do Atlântico, perdeu de 4 a 0, e aí, ia aqui fazer um, uma carne, isso aí, é boa para a equipe, né, do Atlântico, é verdade vocês jogaram como uma das equipes de alto, mas favorita até a conquista do título então eu percebo que não abalou a equipe a derrota, o time vem determinado e acabou vencendo o time ali eu sabia que ia ser o jogo disso aqui os caras não estavam jogando em casa mas sabia que os caras não tinham o jogo mas não consegui fazer um bom jogo uma boa vitória e agradecer o condomínio essa vitória também é muito boa importante essa vitória para os próximos jogos Nelson a confiança o campeonato é curto o campeonato pegado tem várias equipes boas inclusive o time dos caras também é uma equipe boas eu acho que não sei o que vai acontecer agradecer a Deus a gente é muito boa a gente é muito bizarro não sei o que vai ser é uma equipe perdi-se do próximo jogo obrigado Obrigado. Portanto, está aí, diretamente, o campo. Está aí, então. Estas foram as entrevistas que nós fizemos logo após o jogo lá no campo do Monte Rei, que teve a vitória do Atlanta por 6x2. Vitória merecida. O Atlanta esteve melhor em campo, teve o começo até o final da partida, e a vitória foi mais que merecida. Eu também quero deixar de mencionar o técnico Bugalu, o Bugalu está no esporte há muito tempo, uma pessoa espetacular, uma pessoa que faz um trabalho na equipe do Monte Rei já há algum tempo, mas o Bugalu estava meio perdido comigo, não é, Bugalu? O que aconteceu, o que foi que aconteceu, que você estava nervoso, talvez porque a equipe não se encontrava, os gols iam acontecendo em favor da equipe do Atlanta, e o Bugalu estava desesperado, descontrolado com o árbitro da partida, que realmente, na minha opinião, não interferiu no resultado, de maneira alguma. Eu acho que realmente o Bugalu acabou aí se perdendo, então falta que o Tiãozinho apitava, ele entrava no campo. Então, Bugalu, você é uma pessoa espetacular, você é uma pessoa que realmente, pelo menos nunca vi, realmente está descontrolado desse jeito, e até fica ruim, porque aí a equipe vendo tecla é realmente perdida ali fora do campo, isso só não veio ajudar, só veio atrapalhar a equipe do Monte Rei. É ter mais tranquilidade, porque você é uma pessoa, como eu já disse, uma pessoa concentrada, uma pessoa que realmente sempre se comportou bem, e realmente, infelizmente, do Mixer não estava muito legal, aí depois acabou o jogo, foi lá ter a satisfação do árbitro, o Tiãozinho, isso fica muito ruim, né? E se eu te dependo do que o Tiãozinho relatou, na suma, com certeza, você pode receber uma punição ainda da comissão organizadora. Mesmo depois do jogo determinado, 6x2 para o Atlântico, você não pode querer questionar o resultado, achando que o árbitro foi culpado. Eu acho que tem que sentar, conversar com os jogadores, ver o que está acontecendo, porque o time até agora não venceu uma partida dentro da competição, é uma equipe que realmente, no campeonato passado, fez uma boa campanha, ver o que está acontecendo para tentar arrumar, tentar consertar, para que as vitórias começam a acontecer, né? É conversando aí com os seus pupilos, não de repente ir retomar com o juiz, aí não fica legal, né, Adalô? Dá um abraço para você, que o time tem aí boa sorte aí na próxima rodada. Portanto, aí, portanto, aí, vitória da equipe do Atlanta diante da equipe do Monte Rei por 6x2, e vitória, né, como diz, merecida pelo bom futebol que apresentou aí as duas equipes dentro de campo. Agora são 6 horas e 57 minutos, estamos apresentando o programa Debate Esportivo. Cisema, Sindicato de Servidores Municipais de Arassatuba e Região, presidente, Denilson Pichitelli, Adelaide, produção audiovisual, propaganda, spot, chamada de eventos, vinhetas, aberturas de vídeos. Adelaide Produção, telefone 99727-5559. Revistaria do Pedrinho, há mais de quatro décadas, ali, na Ciclia Almeida, com a Luiz Pereira Barreto. Lielso Bufê, há mais de 30 anos, fazendo a sua festa. Aniversário, casamento, batizado, formaturas, qualquer festa, o Lielso Bufê está aí para atender você, né, o Lielso Bufê, que fica na Rua Paraíso 979, em Arassatuba, e os telefones é 997814935 e 966734434. Alameda Tintas, onde você encontra as principais marcas de tintas, com os melhores preços da cidade e da região. Alameda Tintas, fica na Rua Tiradentes, 489, esquina com a Rua Bandeirantes, telefone 3623199799097284. Um abraço para o meu amigo Oswaldo, grande Oswaldo. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal, imposto de renda fiscal e também escrita, abertura e encerramento de firma e contabilidade em geral. A Siqueira Contábil fica na Rua São Joaquim, 298, de frente à Praça São Joaquim e está aí, né, meu amigo, né, o Alcide Siqueira, grande santista. Falou em bike, é com a Real Bike. Lá você encontra vários modelos de bike e olha com os melhores preços de Arsatuba e região. Além da facilidade de pagamento. Está lá, converse com o Anderley Bacalá, né, que ele vai te facilitar para você e várias vezes no cartão. A Real Bike fica na Avenida Mário Cobas, dois mil quinhentos e noventa e nove, de frente à Antiga Cobrata, e o telefone é três meia dois mil onze cinquenta. Vamos lá com a nossa sessão aqui de abraços, né, dando aqui um abraço para o amigo do Luiz Henrique Branco, grande branco, olha, Branco, contente, olha, muito alegre com essa sua ida agora, para agora você que ficou há algum tempo lá na Rádio Clube, na Rádio Jovem Pan, agora você é o mais novo aí como culturador da Rádio Cultura FM. Parabéns, você realmente que é um excelente profissional e realmente que você tenha sucesso, o mesmo sucesso que você teve aí na Clube e também na Jovem Pan, que você tem também aí na Rádio Cultura FM. Todo mundo sabe o seu trabalho, a audiência que você tem aí dentro dos programas, que você sempre vem realizando, a gente que acompanhava sempre as suas entrevistas aí em vários estabelecimentos comerciais, dando os flashes, e agora você está aí, o novo, contratado, o novo locutor da Cultura FM. Sucesso para você, que você realmente é uma referência para todos nossos locutores de Aracatuba e da região. Torcendo para você, meu amigo, tá? Adriano Silva, um abraço para o Adriano Silva, está ligadinho, Adriano Silva, também a Maria José Pereira, um abraço, Maria José Pereira, também o Adriano Silva, o Edson de Almeida, grande Edson Massa, lá na cidade de Birigui, não precisamos acertar aí, né, Edson, uma entrevista aí, pelo trabalho que você vem fazendo aí com a escolinha de futebol aí, não só para meninos, como para meninas também, né, que está com o maior sucesso, que começou devagarinho, né, Edson, agora está realmente com sucesso, também pelo seu conhecimento, pelo seu trabalho, pela dedicação, e Birigui só está ganhando com isso, né, que esse trabalho que você vem realizando aí, lá na cidade de Birigui, e vamos marcar uma entrevista aí com o Edson Fumaça, um abraço para o Edson Fumaça, também já estão acertando uma entrevista com o Camilo, também com o Marco Dias, que vem aí com um novo trabalho de escolinha de futebol também, estão acertando essas semanas, também eles participam aqui no programa, e também torcedores, estão marcando uma entrevista, e vocês com certeza vão matar a saudade, lembra do Elinho, ponta-direita do Aia, que realmente marcou a sua passagem aqui no Aia, lembra uma das passagens que o Aia estava aí jogando, este jogo estava empatado, e saiu um pênalti, o Elinho foi bater, errou o pênalti, e foi aplaudido pelas torcedoras, a Ayano, que o estádio lotado, Liza, errado o pênalti, foi aplaudido, porque ele realmente, o Elinho, ele era aí realmente o querido da torcida da Aia, então já estamos acertando uma entrevista com ele, ele que mora em Sertãozinho, inclusive tem um programa de esporte lá em Sertãozinho, e em breve estaríamos batendo um papo com o Elinho aqui dentro do programa Debate Esportivo. E também Zenos, é Zenos, hein? O Zeno, é, está aí, Zenos, que é um corretor de imóveis, né? O Zeno, do Sushia, é Zeno, do Sushia, se você está querendo comprar, vender, sua casa, seu apartamento, terreno, o Zenos, o Zenos fica em uma sala aqui, aqui em frente do do Barcelona, ele tem o seu escritório aí, uma pessoa espetacular, Zenos, um abraço, obrigado por estar sempre aí acompanhando, prestigiando o nosso programa Debate Esportivo. E se você quiser anunciar a sua empresa aqui dentro do programa Debate Esportivo, entre em contato conosco, vamos divulgar aqui a sua empresa aqui dentro do programa Debate Esportivo, né? O programa Debate Esportivo, que graças a Deus, uma boa audiência, que tem o nosso programa. Então, se você quiser divulgar aqui, entre em contato conosco aqui, pode ser através do WhatsApp, no telefone 99712 2330. Um abraço também para o Arsena, o Fabiano, é do Veta do Arsena, abraço Fabiano, o Veta do Arsena, e a Maria Jesus Pereira, mais conhecida carinhosamente por Maria Cabiruda, além de ser diretora, é a torcedora número um lá na equipe do Arsena, não? Que jogo domingo contra a equipe do Sumaré e Maria. É o gaço aí que teve a vitória da equipe do Arsena. E só também dizer ao pessoal que você que é técnico, jogador, que toma conta do seu time, se quiser divulgar dentro do programa Debate Esportivo, é tributado conosco, vamos falar do seu time, vamos divulgar aí o seu time dentro das competições aí que vocês participam, mas o canal aqui do Debate Esportivo é um canal aberto aí praticamente para os campeonatos, para os campeonatos amadores para vocês que fazem os campeonatos amadores da cidade, né? Então pode entrar em contato conosco aqui. Inclusive, você vê que domingo nós cobriam aí o jogo entre Atlanta e Monterrey, porque você tem que cobrir os jogos de todas as equipes, não é só da equipe top, a equipe que investe mais, não, o Esportivo é para a gente falar de todo mundo, inclusive nós fizemos questão de lá realmente fazer o jogo entre a equipe aí do Monterrey contra a equipe do Atlanta, né? Você vê que estão aí participando aí da competição do campeonato 35 anos aí e teve a vitória da equipe do Atlanta. Você vê, inclusive, que eles estão no grupo B, né? Tem o mesmo que até eu já falei a classificação, né? O Atlanta está na quinta colocação com sete pontos, Monterrey está na penúltima colocação no Ansomorão Ponto. Então, todos domingo vamos fazer o jogo, entrevista e fazemos ao vivo ainda as entrevistas ao vivo. Aí depois nós reprisamos aqui dentro do programa debate esportivo. sete e cinco, falamos de trinta e cinco, vamos falar do... Falamos de trinta e cinco, né? Vamos falar da próxima rodada do veterano de trinta e cinco anos. No grupo A nós teremos Alvorada 40 e Bem Amigos, Vila São Paulo e Prolar, Dona Amélia e São Bento, Penharol e Número 1, Regina e Árcelon, Sumaré e Veta Industrial. Portanto, o clássico, hein? É fácil esse jogo aí. Já no grupo B, jogam Altec e Monte Rei, Reitos Para-choque e Grêmio e Porã, Penil Dois Irmãos e Atranta Veta, Batista Veta e Amigos do Golo, Bem Amigos e de Honor, Palmeirinha da Gualimpa contra a equipe do Hora Velocentro. Quarenta anos também, a bola rolou nos quarenta anos, hein? Nós tivemos aí a vitória do Bem Amigos diante da equipe da Ponte Preta por dois a um. Polipestas e Santa Cruz empataram em dois a dois. Pirajá também empatou em dois a dois contra o São Rafael. Palmeirinha da Guarimpa perdeu em casa por três a dois para a equipe do Veta da Vila. Tivemos aí empate de quatro a quatro entre Master Seguro e número um. Também o outro empate, hein? Eveta Industrial três, Arsano três e o Brameiros venceu a equipe do Regina por dois a um. É, Brameiros, foi lá, o Regina endureceu o jogo, hein? Bom, o Brameiros aí que é um time que serve o candidato ao título de campeão. Mas a classificação tá a seguinte, no grupo do A, o Brameiros, não, não tem grupo, é um grupo só. O Brameiros é líder com doze pontos ganhos, em segundo, a equipe do Arsenal com oito, em terceiro, Brama com sete, em quarto, Bem Amigos com sete, em quinto, Ponte Preta com seis, em sexto, Master Seguro com seis, em sete, Vento Industrial com cinco, em oitavo, Pirajá com cinco, em nono, Polimpésticos com cinco, em décimo, Grêmio Marama com cinco, em décimo primeiro, Santa Cruz com quatro, em décimo segundo, Regina com quatro, em décimo terceiro, São Rafael com quatro, em décimo quarto, a equipe do Veta da Vida com quatro pontos, em décimo quinto, Palmeirinha, Trago Alimpa com três, em décimo sexto, número um, com apenas um ponto. A próxima rodada, domingo, será a quinta rodada, teremos aí, Bem Amigos e Santa Cruz, Ponte Preta e São Rafael, Veta da Vila e Polipeças, Master Seguro e Pirajá, Palmeirinha da Gua Limp, Veta Industrial, número um, Criu Marama, Arsenal e Regina, e Brameiros contra o Brama. Está aí, é o jogo do gole, é o jogo do gole, Brameiros e Brama, será que o Brameiros está aí na primeira colocação com 12 pontos, o Brama é o terceiro com 7, está aí um grande jogo aí, com certeza, depois do jogo, não vai ter jeito, a Brama vai rolar, a rapaziada, é isso aí. Um bike é com a Real Bike, lá você encontra vários modelos de bike com os melhores preços de Aracatuba e região, além da facilidade que você tem nos pagamentos, vai lá que o bacalá vai fazer um bom negócio para você e você vai pagar várias vezes aí no cartão. A Real Bike fica na Avenida Maricovas, 2.599 de frente antiga Cobrate e o telefone 3621-1150. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura, encerramento de firmas, imposto de renda fiscal, jurídico e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, Rua São Joaquim 298, de frente à Praça São Joaquim. Alameda Tintas, onde você encontra as principais marcas de tintas com os melhores preços de Aracatuba e da região. Alameda Tintas, fica na Rua Tiradentes, 489, esquina com a Rua Bandeirantes, telefone 3623-1997 e 9909-7284. Liel's Buffet, há mais de 30 anos fazendas para a festa, aniversário, patiçado, casamento, formaturas, é com o Liel's Buffet. Liel's Buffet, que fica na Rua Paraíso, 979, em Aracatuba, e os telefones do Liel's é 997-8149-35 e 966-7344-34. Revistaria do Pedrinho, há mais de quatro décadas, ali na Cuciga Almeida, com a Luiz Pereira Barreira. Ed Leite, produção audiovisual, propaganda, spot, chamada de eventos, vinhetas, aberturas de vídeo. Ed Leite, produção, telefone 99727-5559. Cisema, Sindicato de Servidores Municipais de Aracatuba e Região. Presidente, Denilson Pichitelli. Bem, falamos de 35 e 40, amanhã nós vamos falar também do super, amistosão, que está pegando fogo, e também outras matérias do esporte local aqui dentro, dentro do programa Debate Esportivo. Então, está aí. Bem, agora são 19 horas, mais 11 minutos, né? Nós estamos chegando ao final de mais um programa Debate Esportivo. Quero dizer a você que mais uma vez estiver conosco, sempre nos prestigiando e continua prestigiando. você, dirigente de clube, jogadores, pode ficar à vontade, mandar uma matéria aqui para o programa, para a gente divulgar, para marcar entrevista, porque tem uns dirigentes de clube que fogem do microfone e não gostam da entrevista de maneira alguma. Mas aqui é tranquilo, a gente deixa à vontade, né? É como se estivesse em casa. Apesar que a pessoa faz lá da sua casa, ele faz uma live, a pessoa está lá da casa dele, onde ele estiver, tranquilo, ele participa aqui do nosso programa Debate Esportivo. Né? Dima Barreta. É, Dima Barreta também, hein? É Bereta. É, Dima Barreta. É, pessoa espetacular que sempre começou o vôlei adaptado aqui em Aracatuba, quando veio, veio para Aracatuba, juntamente com a família, vieram para Aracatuba, né? Quando ele era gerente aqui das casas perto da Bucana, e ela começou a desenvolver aqui o vôlei adaptado. Até então, não jogava, né, Dima? Aí depois, foi crescendo, foi se aprimorando. Hoje é uma craque. Hoje ela realmente é uma das principais jogadoras. Esqueço o nome da cidade. perto de Campinas, né, Dima? Você passa para nós aí. Hoje é uma das estrelas da equipe lá que tem participado de competições aí em toda a região, até de toda a região, porque não aí no estado, né, Dima? Né, Dima? E a Dima está aí e ela vai mandar para nós aí local, cidade, nome da equipe, né, Dima? Então, até as competições que vocês têm participado aí, manda para nós divulgar. Também o Everton, de Oliveira, abraço para o Hélio, pessoal lá do Alvorada, no CT Alvorada, abraço para a comunidade do Alvorada, pessoal lá da Vila Feliz, do Alvorada, uma praça para vocês, sempre nos prestigiando, sempre apoiando o programa na debate esportivo. Vamos embora, né, meu diretor? O diretor técnico aqui, Gabriel Almeida Bernardes, que está aí, triste, capisbaixo, né, que ele, inclusive, conversando domingo de manhã, como nós estávamos dirigindo, lá na Pô, assistindo Monte Rei, Atlanta, né, santista, né? Falei, e aí? Não tem para ninguém, vamos ganhar e vamos classificar. Aí, foi de jogo, depois eu liguei para ele, não queria nem atender o telefone, né, disse que já estava deitadinha, dormia mais cedo, né, mas, uma coisa do futebol, agora tem que tomar cuidado, hein? Santos tem, de jogo, tem a frente aí da Copa Brasil, hein? Será? E vai também conseguir a sua classificação? Vamos guardar, vamos esperar. Vamos embora, estamos chegando ao final de mais um programa de debate esportivo, agradecer a você que mais uma vez estiver conosco, muito obrigado, boa noite a todos, e até amanhã, se Deus quiser, ele quer, com certeza, eu e o Gabriel Bernardes estaremos aqui para mais um programa de debate esportivo. Fique com Deus e até amanhã.